Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com o Renault Sandero Stepway 2022 e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes nessa avaliação super completa. Se você gostar do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora pra mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom, esse aqui é o Renault Sandero Stepway 2022. Trata-se de uma unidade semi-nova, mas é a unidade mais recente, então eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes aqui. Começando nos faróis. Contamos com faróis com luz de condução diurna em LED. O restante do farol é totalmente halógeno, assim como também a parte do neblina aqui, que também é halógeno, tem esse cromado em volta, uma grade aqui na frente que é vazada pra refrigeração. Bonita frente aqui, o símbolo da Renault no centro. A parte inferior, ele de lado, tem uma excelente altura em relação ao solo. É um carro que você não vai ter problemas com buracos, por exemplo, nem com valetas e nada disso. Temos rodas aro 16 com pneus 205, 55. Freia disco somente nas rodas da frente. Aquela caixa de roda característica de veículos cross e SUVs. Escrita Stepway na lateral. Retrovisor aqui, ele não tem seta integrada. Parte inferior. Maçaneta aqui do veículo. Coluna central fosca. Parte superior aqui pra vocês verem também, com os racks de teto. Antenona ali. Os detalhes aqui na lateral. Aqui a gente tem a parte traseira dele. Com as lanternas. Essas lanternas eu acho bonitas. São lanternas em LED. Porém somente a lanterna. Pisca, ré, tudo mais. É halógeno. A escrita Stepway. Renault. Aqui o restante. Sensor de estacionamento traseiro. Parte inferior aqui pra vocês verem um pouco melhor. E a gente tem o brake light aqui na parte superior também. Ele visto aqui de lado. E agora, vou mostrar aqui também na traseira. Fresa tambor e a altura. Olha como que é boa a altura dele aqui. Pra quem vai andar bastante na cidade. Vai rodar bastante na cidade. Principalmente terrenos esburacados. Agora, vamos dar um pulinho lá dentro. Mas primeiro mostrar pra vocês o sistema de iluminação. Esse aqui é o sistema de luz de condução de urna em LED do Sandero Stepway. E esse aqui é o sistema de iluminação. Então, halógeno, como eu disse pra vocês, totalmente halógeno. Exceto o ângulo de condução de urna aqui em LED. Pra ficar mais completo, mostra pra vocês também o sistema de pista. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro por LED. É bom informar que somente a lanterna aqui é LED. O resto é tudo halógeno. E esse aqui é o sistema de pisca traseiro halógeno. Essa aqui é a chave do Sandero Stepway. Chave canivete aqui. Com abertura e fechamento do veículo. E também abertura do porta-malas aqui pra fazer o acesso. Basta você apertar aqui. Ele não tem chave presencial. E esse aqui é o interior do Renault Sandero Stepway. Agora, mostrar aqui os bancos com regulagens manuais. A escrita Stepway. Aqui a gente também tem tapetes que são em borracha. Vamos entrar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Bom, como a chave é uma chave convencional, a gente tem que inserir no tambor aqui. Insere e ela gira. Ele já faz aqui a apresentação. Parece que é a central ligando o Renault. Daqui a pouco a gente fala mais sobre central e painel. Vamos começar aqui no acabamento das portas. Importante falar que essa unidade não tem retrovisor elétrico. O que eu particularmente acho uma mancada num veículo desse preço. Acabamento todo em plástico. Plástico duro mesmo. Só tem tecido aqui nessa região. Aqui a gente tem vidros elétricos One Touch. Porém, vidros elétricos somente nos vidros da frente. Traseira e manivela mesmo. Aqui a gente tem maçaneta cromada. Os detalhes aqui no Black Piano. Parte inferior aqui com o porta-objetos. Abertura do tanque de combustível que fica ali embaixo. Aqui a gente tem a abertura do porta-malas. Botão sem função. Saída de ar aqui com regulagens. Acabamento do painel também todo em plástico. A gente não tem couro. E nem material macio, infelizmente. Tem o airbag aqui. Esse carro conta com quatro airbags no total. Sendo dois frontais e dois laterais. Inclusive tem uma entrada ali. Não sei pra que que é essa entrada. Mas tem uma entrada ali. Será que o ABD do carro tá ali? É, provavelmente a entrada do ABD dele que fica ali. Restante do acabamento aqui. Bancos em tecido. Com os airbags laterais aqui. E os bancos são até que confortáveis. E aquele mesmo detalhe das portas aqui na lateral. Além das costuras brancas. Freio de estacionamento convencional. Porta-objetos. Aqui um outro porta-objetos. Câmbio manual de cinco velocidades. Mais a ré. Dois porta-copos. Tomada 12 volts. Botão do sensor de estacionamento. E o botão do start-stop. Esse carro ele conta com aquele sistema que corta o motor em paradas. E você pode desacionar aqui. Aqui ele tem o aviso de afivelamento de cinto também. Ar-condicionado convencional. Parte superior com a central multimídia. Que daqui a pouco a gente fala sobre ela. Saída de ar aqui. Detalhes em cromado. Botão pra destravar o veículo. E botão do pisca-alerta também. Além de um outro porta-objetos aqui na parte superior. No volante a gente tem um volante que até é bonito. Porém ele não tem os comandos aqui. Que eu particularmente também acho uma mancada num veículo desse preço. Sem comando nenhum. E os detalhes aqui em prata. Não temos nem o sensor de luz. E nem o sensor de chuva. O volante aqui ele conta com a regulagem de altura. Mas não conta com a regulagem de profundidade. E ele desce com tudo. E eu disse pra vocês que ele não tem os comandos no volante aqui. Porém ele tem os comandos do som aqui nessa região. Que eu particularmente não curto muito. Mas tem os comandos aqui. Aumentar e diminuir volume. Tem o mode aqui pra você selecionar. Tem botão aqui atrás também. Aqui ó. Atendimento e desligamento do telefone. Particularmente não curto isso aqui. E também é importante dizer que esse carro ele não conta com piloto automático. E no painel do Sandero a gente também tem um painel com contagiros. À esquerda no centro temos o velocímetro. E à direita temos o computador de bordo. Com informações de quantidade de combustível. E também a temperatura do motor. E ali ainda tem um computador de bordo. Com algumas informações. Como por exemplo. Média de quilômetros por litro. Quilômetros por litro instantâneo. Autonomia. Percurso. Temperatura. Hodômetro total. 4.200 quilômetros essa unidade tem. E aqui o parcial 342. E os comandos aqui são feitos por meio desse botãozinho aqui. Aí aqui na central multimídia. A gente também tem uma central multimídia bem simples. Com possibilidade de você desligar aqui. Ela fica com o relógio funcionando. Aumentar e diminuir volume. Entrada USB. Auxiliar. Tem Android Auto. Apple CarPlay também. Ambos via cabo. Que eu posso desligar a central. A tela dela somente. Aqui eu tenho comandos do rádio. Com lista. Pré-definições. E opções. Que eu deixei ela um pouco lenta. Tem aqui a mídia. Falando que não tem nada conectado. Telefone. Dispositivo Bluetooth. Verlice de Bluetooth. Configurações aqui. Com configurações para você poder aumentar o volume de acordo com a velocidade. Automaticamente. O loadness que aumenta também a qualidade sonora. Balanço e fader. Volume. Tela. Brilho. Plano de fundo e câmera traseira. Conectividade. Umas informações. E o sistema aqui. Idioma. Relógios. Unidades. Configurações de fábrica. E versão do sistema. E aqui a gente volta para o normal. E aqui eu engatei para vocês a câmera de ré. Para vocês verem. Mas as guias elas não acompanham. Elas são fixas. Não são dinâmicas. Aqui a gente tem algumas configurações também. Uma coisa que eu gostei bastante. Foi da questão do acabamento na parte superior. Tem esse acabamento escurecido. Que passa para mim um ar mais de conforto. Também um pouco de sofistificação. Aqui a gente tem o espelho. Para o passageiro. Tem iluminação aqui no pafolão. Halógena. E também espelho para o motorista. Mas não temos a iluminação aqui em cima. E o retrovisor é convencional. Sem função eletrocrômica. Bom. Aqui na traseira do Sandero Stepway. A gente tem esse acabamento. Aqui é importante dizer que ele não tem vidro elétrico. Vidro manual. Detalhes em cromado. Não tem apoio nenhum. Aqui é plástico. Os parafusos ficam aparentes. Assim como no porta-cópios lá na frente. Aqui é a parte inferior. Os detalhes do banco aqui. Inclusive deixa eu entrar. Para mostrar para vocês o espaço interno. Eu que tenho um i72. Está regulado para mim. Esse aqui é o resultado. Então eu não estou confortável. Está um pouco apertado. Não é um carro aí para pessoas grandes. Túnel central um pouco elevado. É um carro para quatro pessoas. Mas não recomendaria muito para viagens. Não é um carro tão confortável para viagens não. Alças PQP para todos os ocupantes. Não tem iluminação aqui atrás. O terceiro cinto ele fica aqui. Inclusive. O passageiro do meio. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. No porta-malas o Sandero tem um porta-malas. Porta-malas de 320 litros de capacidade. Que para a categoria é um bom porta-malas. Geralmente essa categoria não tem um porta-malas tão grande. Porque a gente tem iluminação. O estepe na parte traseira também. Estepe provisório. No sentido do acabamento. Esse negócio aqui parece um snorke. Mas é para retirar a roda. Fica aqui a chave de roda. E aqui é o acabamento na parte superior. E esse aqui é o espaço com os bancos totalmente tombados. Lembrando que eu tenho que empurrar aqueles bancos para frente para poder tombar. Regulado que para mim que tem 1,72 eu não consigo tombar ele direto. E aqui o espaço traseiro. No motor o Sandero conta com um motor 1.6 de 4 cilindros. Que rende 115 cavalos de potência na gasolina. 118 no etanol a 5.500 rpm. Já o torque é de 16 kgfm disponíveis a partir de 4.000 rpm. Seu 0 a 100 é feito em 9,8 segundos. E a velocidade máxima é de 185 km por hora. Aqui a gente tem a manta acústica também. Uma coisa que eu gostei foi do capô dele com essa alça pantográfica. Bom pessoal, e aí o que vocês acharam do Renault Sandero Stepway 1.6 Zen 2022? Importante dizer que é uma unidade semi-nova. Que a gente teve acesso graças aos nossos parceiros da Milazzo Fiat de Marília. Onde esse veículo está inclusive disponível para quem quiser adquirir. Preço que está sendo pedido R$ 80.990. Vou deixar o telefone de contato neles na descrição. E muito legal que eles deixaram a gente mostrar esse carro aqui. Porque a Renault da nossa cidade fez pouco caso para a gente. Não abriu as portas. Então é o único jeito que a gente tem de mostrar. Infelizmente tem concessionários aqui que não permitem que a gente mostre. Não tem custo nenhum, tá? É importante dizer isso. Já vou deixar claro. Não é um carro que eu teria. Mas eu sei que tem gente que gosta desse carro. Ele tem um desenho até que bonito do lado de fora. Gostei das luzes de condução de warning LED. A iluminação traseira também é bonita. Ele tem uma excelente altura em relação ao solo. Porém, as coisas que eu até acho bonito do lado de fora. A hora que eu venho aqui para dentro. Já me dão um pouco de desanimada. Por quê? Assim como a maioria dos carros da categoria dele. Tudo plástico. O câmbio aqui é um câmbio bem grandão. Particularmente também não curti. Central multimídia. O central multimídia aqui é simples. Sem o Android Auto e Apple CarPlay. Que você pode utilizar via cabo. Tirando os detalhes aqui em Black Piano. Alguns poucos detalhes. O resto do acabamento eu particularmente não curti muito. Principalmente no volante. Que não conta nem com os comandos de som. Tem os comandos na parte de trás. Que é uma coisa que eu não gosto. Praticamente não gosto. Não sei dizer com experiência de condução. Porque eu nunca conduzi esse veículo. Até porque não tem test drive. Isso aqui eu não vou sair para andar com esse. Porta-malas também achei um acabamento bem simples. O que eu fui gostar foi ali no motor. 1.6. 0 a 100 na casa dos 9,8 segundos. O que é muito bom. É um 0 a 100 bem interessante para um veículo desse porte aqui. E outra coisa falando do motor que eu achei legal. Foi a questão de ele vir com a alça pantográfica. Que quase nenhum carro tem nessa categoria. Nem mesmo. Na verdade quase nenhum não. Estou para dizer que nenhum. E esse tem já de fábrica. Eu achei bem legal. Tem a manta acústica também. O pessoal do sindicato da manta acústica aí. Não tem nenhum retrovisor elétrico ali. Talvez já valha a pena você pular para uma versão mais completa. Mas tem aí como opção para você uma versão um pouquinho mais barata. Pelo preço que esse carro custa. Eu acho que fica devendo muita coisa. Pelo preço que ele custa. Como já citei a questão do volante aqui. Já citei a questão do retrovisor elétrico. Falta também vidros elétricos para os passageiros do banco traseiro. Vidro, manivela. Câmera de ré também. Achei interessante. Sensor de estacionamento. Tem quatro airbags. Sendo dois frontais, dois laterais. ABS, EBD. E freio a disco somente nas rodas da frente. No consumo também. Ele tem um consumo que é interessante. 12,8 km por litro na cidade. Na gasolina. E 13,4 na estrada. Estou deixando para vocês aí embaixo as informações. Tanto na gasolina como no etanol. E a direção dele é eletro-hidráulica. Bom, uma unidade igual a essa. Zero quilômetro. É vendida a 93.890 reais. De acordo com o site da Renault. Então, como eu disse. Para um carro desse valor. Ele fica devendo muita coisa. Por 80.990 aqui. Eu acho que até é um preço mais justo. Para você poder levar para a sua casa. Mas zero quilômetro. Eu acho que é muito dinheiro num carro desse. Inclusive, só para vocês terem uma noção. Esse carro aqui está com 4 mil quilômetros. E caiu dos 93. Ele já está sendo vendido por 80. Num ambiente que a gente tem carros valorizando cada vez mais. Principalmente por falta de carros. A pronta entrega. Essa unidade. Ela desvalorizou. Então, é um carro que. Se você acha interessante. Bacana. Eu recomendaria um carro desse. Zero quilômetro. Não. Nas configurações que ele está hoje. Eu não recomendaria essa versão. E vocês? Levariam um carro desse para casa? Acham caro? Acham barato? O que fica devendo? Deixem nos comentários aí. Quero ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho